Opa queridos, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui pra esse canal do Youtube E eu pensei em gravar um vídeo tipo assim, mostrando a minha rotina de sábado Que geralmente é sempre a mesma coisa Eu gravo, às vezes estudo, né, quando eu tô afim Arrumar a casa, vamos pro mercado E eu quero gravar esse meu dia pra vocês, compartilhar esse dia de sábado Que eu amo tanto sábado, gente, sério, é real Eu acabei de acordar, são 10h30 da manhã E uma das coisas que eu amo sábado é isso, né Me dá o prazer de acordar super tarde Enfim, aí vamos levantar agora, escovar os dentes E vou mostrar um pouquinho da situação da casa pra vocês Pra gente arrumar a casa juntos, tá? Então, continuem assistindo esse vídeo Olha, a realidade é essa daqui A cama toda esforrada, nem tô muito, né Com aqui, estroiteiros aqui Umas bagunças aqui, né, minhas bolsas Meu tênis com as coisas aqui O cabecelar que ele tava carregando Tomada E umas coisas aqui, eu vou arrumar tudo isso aqui Aqui na cozinha não tem muita coisa não Só vou guardar esses pratos A pia tava cheia de prato E amanhã disse que ia deixar pra eu lavar Hoje de manhã a máscara lavou É isso assim, né Eu vou escovar os dentes, né Vou começar a agitar a casa aqui com vocês Pra depois eu gravar Porque eu prefiro arrumar a casa Porque eu já fico livre dela Pra depois começar a gravar, um, sai e tal Ah, antes disso, eu vou tomar um banho Porque eu tô com muito sono ainda E eu vou tomar um banho Porque é assim, com certeza Tá agitando o meu cabelo, né Que tá só tão pavorosa E daí a gente consegue tá aqui, né Arrumando a casa, mais disposto E vamos lá tomar banho Gente, eu fui tomar banho Porque eu tava me sentindo com muito sono ainda Então eu tomei um banho pra me despertar E começar a arrumar a casa Eu vou começar arrumando o quarto, né Tirando, adobrando os panos, né Guardando tudinho Ajeito a parte das minhas bolsas Que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês Ajeito o quarto Vou pra cozinha Guardo os pratos Varro a casa Ajeito tudinho Me maquio Pra começar a gravar outros vídeos pra vocês Então vamos lá comigo Eu não sei nem se dá pra me ver aí na câmera Mas enfim O que eu vou fazer agora é o seguinte Eu vou tirar tudo aquilo que tá no chão Aquelas bolsas do ventilador Tira, botar a cadeira Botar tudo em cima da cama Pra eu varrer o meu quarto Pra depois eu varrer toda a sala Depois passar um pano E eu vou mostrar aqui pra vocês Então continue assistindo comigo Porque ai meu Deus Tá uma bagunçada Eu fico muito agonada com bagunça É real Tchau 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 Gravar com a câmera e com o tripé Porque facilita muito Faz muito a vida do ser humano Então, obrigado Inverse, obrigado a minha amiga Que me impressou a câmera dela e vamos embora Terminar de armar essa casa, né? Porque senão não vai dar mais tempo de gravar mais vídeos ainda hoje Eu terminei agora, né? De ajeitar o quarto De varrer e tal, enfim Eu vou fazer o que agora, meus amores? Vou guardar esses pratinhos maravilhosos que estão me esperando E vou ajeitar a casa aqui Depois que eu terminar de guardar os pratos Eu vou varrer a casa de novo, terminar de varrer a casa todinha Passar um paninho, um almoço, né? Que eu já estou com fome Pra depois começar a me arrumar E a gente começar a gravar outro vídeo pra vocês Minha gente, eu percebi agora que a câmera não tava gravando Uma parte, arrumando a... Guardando os pratos, né? Mas enfim, o que importa é que eu estou aqui de volta Eu vou varrer a casa A passada já tá aqui, a câmera tá aqui, ó Eu vou varrer a casa, vou varrer aqui a cozinha Arrastar pra sala Limpar tudo, passar um paninho Vamos lá Minha gente, vocês viram como eu sou burra? Eu guardei as coisas que estavam em cima da cama Já botei no chão e esqueci que eu ia passar pano Mas eu não tirei pra passar pano Porque, né, Maurício, não tem coragem Tirar as coisas e botar no mesmo lugar Não, vai ficar lá no canto Depois, outro dia, quando eu passar pano de novo Aí eu passo pano naquelas partes E então as coisas Eu vou agora de tomar meu almoço Tem um arrozinho maravilhoso aqui Uma carninha Vou esquentar tudo pra comer Assistir uma coisinha, né? Pra gente descansar e começar a gravar mais vídeos Trago notícias Acabei de ver que não tem carro Tem a panela ali, tava tampada Eu pensei que amanhã tinha fritado um frango Uma galinha e tal, mas não Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar uma saladinha, tá aqui, ó Cortar uma saladinha com ovinho Vou comer com arroz e paz E outra, eu só vou comer a parte da clara Não como a gema, porque eu não gosto Só como a parte da clara Aí junto com a saladinha fica bem gostoso Então, vamos lá comigo Aí vamos cortar, né? Vou pegar uma tomate A metade de uma tomate Que aí eu prefiro comer assim, gente Eu acho que ficou Vou ficar mais gostoso Vou tirar a parte de dentro das sementes Que eu não gosto Tira aqui Aí eu vou cortar uma tomate normal, gente Não tem muito o que fazer, não, né? Aí eu vou cortar tomate, coentro e pimentão Que são, assim, os amores da minha vida Vou pegar um copo e dois ovos E vou tirar só um pedacinho da parte de cima Pra colocar a clara aqui Porque eu não sei, gente Eu não gosto muito de comer a gema, não É real Prefiro só a clara Ó, tá vendo? Eu deixo só... Eu derrubo só um pouquinho da gema Pra dar uma corzinha Pra não ficar, tipo, muito branco, sabe? Aí tá aqui E a saladinha tá aqui Então vamos fritar logo esse Eu fico, eu tô com fome Vou pegar um pouquinho de manteiga Tá muito Vou pegar um pouquinho de manteiga Colocar aqui Eu sou bem assim mesmo, tá dando a cozinha Isso era, derreter um pouquinho Pronto, ó Vem com ovo agora O ovinho que a gente tirou a gema Coloca aqui Agora é só esperar, amores E frita no normal Ó, vou pegar só um pouquinho de sal Só um pouquinho, ó Tá vendo? Uma pitadinha de sal Pra gente colocar aqui Aí eu já vou mexendo Ele E nesse ponto que ele depois que desgruda da panela Eu já jogo Peraí, vai ser bem difícil Fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Pra pegar a salada Vai ser assim, ó, meninas Peraí Eita, caralho Vai! Caiu Peraí, eu vou raspar aqui Peraí, gente Peraí Eu jurando que tava abalando Gravando meu salavai E liga Tá bem na hora da gravação Então eu tô gravando com a câmera mesmo Ó E só espalha aqui mesmo Ó, gente Pronto, já tá bom Já fritou Já ficou um pouquinho douradinho Já ficou bonitinho Então vamos lá comer, não é mesmo? Menina, não é que meu salado descarregou Eu vou ter que tá gravando com a câmera assim Tipo vlog Mas enfim Eu terminei de fritar o ovo E gente, eu não gosto muito de ovo Não sou muito chegado a comer ovo Então essa foi uma maneira que eu desenvolvi Pra poder comer e tal, né? Quando tem carne em casa A gente come ovo É botar uma verdurinha Aí tá ok E vamos almoçar comigo Quem é inscrito aqui nesse canal do YouTube Sabe Já é de lei Toda vez que eu for almoçar Fazer qualquer refeição Achei algum youtuber Achei algum vídeo E eu vou mostrar aqui a vocês Quem é que eu vou assistir agora Ó, eu vou almoçar aqui Ali tem suco E vamos assistir quem Meus amores Quem é ela mesma Gil Ferrares Gente, sério Essa mulher Ela é tipo assim Ela é uma mulher super gay Tipo, ela é muito gay Ai, amiga, tudo é bem Gente, hoje eu trouxe o meu melhor amigo Maravilhosa, gente Ela é sério Ela é muito do vale Muito, muito Então vamos lá assistir Vamos comer Ó, que maravilha Gente, vê só que bonitinho Uma verdurinha Um arrozinho e tal Tô morrendo de fome Terminei de almoçar São... Que eu não é Nem sei Pra ir cho Aquelas bem loucas Doze e meia São doze e meia Da tarde E eu vou deitar um pouquinho aqui Só pra descansar o que Ai, meu almoço maravilhoso Vou lavar os pratos E vou maquiar Eu não vou gravar parquês Eu vou me maquiar Nem lavar os pratos Porque eu não vou querer gravar mesmo Não tô afim Mas aí Quando eu for gravar o vídeo aqui normal Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu monto cenário e tal Que nem é tanto cenário assim Mas se tudo é bom Aí eu mostro aqui pra vocês, tá Terminei de me arrumar De me maquiar E me ajoitar E olha a diferença dos vlogs diários Que a gente grava Sem maquiagem De cara lavada Pra gente Quando se produz todinha Pra sentar E começar a conversar com vocês E eu quero mostrar um pouco Do local Onde eu vou gravar aqui pra vocês Ó, aqui tá a câmera Que eu vou gravar Maravilhosa Com esse tripé E aqui, gente É o batente da minha casa E eu tive uma ideia De gravar um quadro aqui Tá ligado? Eu sentado Sabe esses vídeos Que a gente grava Tipo um Vamos falar sobre Alguma coisa Eu queria estar sentado aqui Onde eu tô, ó Sentado Fazer meio que um hashtag Na calça No batente Com o Rick Só que tipo Esse tom é muito feio Tipo no batente É podre Então se vocês tiverem Alguma sugestão Comenta aqui embaixo Porque os próximos vídeos Que eu for gravar Sobre algum assunto Tipo um Vamos falar sobre Beleza Vamos falar sobre maquiagem E tal Eu venho pra cá Sento E já fica meio que O cenário fixo Da gente, né O local fixo Da gravação Pra ficar algo Bem padrãozinho Ficar algo bem legalzinho Pra vocês Então comenta aqui embaixo As sugestões Porque no batente Com o Rick É peso, viu? E é isso, né Eu vou começar a gravar O vídeo agora Maravilhoso Com essa câmera aqui, ó Lindíssima do meu coração Começar a gravar aqui Pra, enfim, né Terminar E depois levar você Pro supermercado Como é que eu vou fazer As compras hoje E é isso, né Pra gente fechar Esse vlog diário Pra vocês Estamos aqui no supermercado Fazendo o que? Comprinhas, né Meninas Deixa eu rentar aqui Camila tá super feliz Que ela tá Adelizando Eu tô rindo Mas é com respeito Eita, Camila Vai bater, é Pra onde, mulher? Pra lá Se a manteiga é pra lá Abissar Olha aí, menina Quem é a mulher? Vem Vai embora Quase o que? Quase o que? Como direto Um carro Essa é a real Adoro vindo do seu mercado Tá sendo uma aventura A minha amiga Ela sempre encontra Tudo aqui Sim Me explica A sensação De estar fazendo Feira comigo Mulher de poucas palavras Vai fazer compras Em senhor de Natal Ai, é maravilhoso É mágico Você vê seu dinheiro E ir embora É uma coisa mais mágica É inacreditável Sim Vem em casa agora Tô cansada, né Porque eu trouxe os pesos Com Camila e tal E vou fazer o que, meus amores? Arrumar essa feira maravilhosa Pra encher meu Ok, meu armário de novo Não é mesmo? Vou gravar só um pouquinho Pra vocês Porque a câmera descarregou As pilhas descarregou E meu celular tá sem memória direito Enfim, né Vamos lá comigo Eu tirei as coisas do saco Porque vocês sabem Que eu tenho um problema Extremo de organização E tudo tem que tá perfeito Ai, eu preferia assim Ó, colocando as coisas aqui Minha armada tá vazio Aí eu fiz as comprinhas Né, meninas? Ah, não O feijão tá aqui, ó Tudo organizado Eu sou muito É sério Eu não tenho nada em virgem Mas eu sou muito organizada Real Vamos tirar isso aqui Colocar o leite Aqui O café também Ainda que eles colocam aqui Esse restinho das coisas A gente bota No lugar que tava Aí, ó Tudo no lugar Eu gosto assim, ó Organização Terminei de guardar as coisas E eu vou fazer o quê? Vou preparar a janta, meus amores Se eu preparar a janta Eu vou me des... Deu... 6 com 5 11, né? Humanas Eu vou fechar o vídeo por aqui Espero de verdade que vocês tenham gostado De acompanhar esse dele vlog comigo A minha rotina de sábado É basicamente essa E eu espero que vocês tenham gostado Então se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o seu like Assina o canal E ativa o sininho, né Pra receber as notificações Me segue nas redes sociais Tudo aqui na frente Tudo linkado aqui embaixo Se inscre... É... Sarda Acesse o blog também O endereço aqui na tela pra vocês E aqui embaixo também linkado E não se esqueça de deixar o seu comentário Fico muito feliz de saber o que você achou, tá? E é isso Super beijo E até o próximo vídeo Que eu tenho coisa pra fazer ainda E aí E aí E aí E aí E aí